Passou a ser treinador, também passou por grandes clubes, médico para a Remes, Grêmio, Corinthians, Santos, Cruzeiro. No último ano trabalhou na Londrina, fez uma grande campanha na Londrina. Na Londrina até as últimas rodadas lutou pelo acesso. E nós já tínhamos o nome do Adilson desde o ano passado. E o Adilson já tinha trabalhado com o presidente Adalberto Batista, quando ele foi vice-presidente de São Paulo, Adalberto conhecia um profissional. Então, nós nos reunimos aqui e entendemos que precisávamos de um treinador experiente para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Botafogo está jogando no treinador Paulista, mas foca muito também no treinador brasileiro da Série B. E a nossa conversa com o Adilson foi rápida, foi objetiva. O Adilson também queria trabalhar no Botafogo, estava imbuído desse esforço, estava acompanhando o Botafogo. E eu só desejo o Adilson, com o Adilson, com a nossa comissão técnica. E eu só desejo o Adilson, com a nossa comissão técnica. E eu só posso dizer para você, o Adilson, você está vindo com grande cura do Botafogo Futebol S.A., está se organizando, está crescendo. E tenho certeza que juntos aí nós vamos longe com o Botafogo. Obrigado, Paulo. Boa sorte. Obrigado, Paulo. Obrigado. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer o convite feito pelo Adalberto Batista, onde eu tinha trabalhado no São Paulo. Tive uma convivência muito boa com ele. E depois com o Paulo Pelaipe, que já conhecia desde o tempo do Grêmio. E já pela experiência, pelos convívios e os confrontos, enfim, a gente sempre se falou. Agradecer ao Paulo Baier, que também foi solidário e conversei muito com o Paulo, que foi o último treinador, foi meu atleta no Atlético Paranaense. Já enfrentei o Paulo Baier como atleta também. Depois tive o privilégio de trabalhar com ele lá, um ótimo jogador. e um grande profissional, e só teceu elogios ao elenco. E estou muito feliz de vir para um clube e ver que o clube está muito organizado. Está estruturado, dá condições. E a gente, com o trabalho, hoje eu já saí do trabalho para vir aqui atender vocês. Então, o intuito é realizar um grande trabalho, muita dedicação para fazer o Botafogo voltar ao lugar que ele merece. Adilson, primeiramente, a Felipe da K8. Primeiramente, desejar boas-vindas ao Botafogo, que seja um trabalho longito e com sucesso. Obrigado. Mas, assim que surgiu o seu nome, que o Botafogo anunciou a sua contratação, começou a circular aqui na mídia de Ribeirão Preto uma notícia sua com o Salatiel no Londrina. Isso realmente aconteceu? Como é o seu tratamento com o Salatiel? Bom dia. O que existiu, eu acho que estão levantando alguma situação, foi em função da minha estreia contra o Atlético Paranaense, numa semifinal do Estadual, onde nós vencemos em Londrina por 1 a 0 e perdemos na baixada por 2 a 1, e daí teve a situação do pênalti. E o Salatiel perdeu o pênalti. E quem mandou o Salatiel embora foi o Sérgio, o gestor, no próprio vestiário. Então, não houve nada entre eu e o Salatiel. O Salatiel é um bom menino, um ótimo profissional, que ele tem as suas características que são importantes dentro de um processo, e que sempre me respeitou, sempre trabalhou, a gente sempre foi... Ele chegou quando o Botafogo pediu a sua contratação, eu tinha lá o Douglas Coutinho, eu tinha o Gabriel, eu tinha o Matheus, então a gente tinha mais gente na frente, Caprini, enfim. Ele solicitou-se que ele gostaria de vir para o Botafogo, eu falei, eu não vou impedir. Então, ele falou, o professor é muito verdadeiro. Então, trabalhei com um profissional que fala a verdade. Então, eu e o Salatiel, um relacionamento tranquilo. Então, eu vou precisar, preciso da ajuda, hoje até coloquei dentro do vestiário, falei, se vocês precisarem tirar a informação, está aqui o Salatiel, o Matheus e o Felipe Souto, de como é o meu dia a dia, como é o meu vestiário, como é a minha gestão, como é a minha maneira de lidar com o atleta. Então, não procede. É muito boa a relação. Professor, bom dia. Bom dia. Meu nome é Wilson Rocha, da W Sports. Seja bem-vindo. Obrigado. Te desejo muito sucesso, muita felicidade. Eu ia te desejar muito trabalho, mas, pelo que você viu ontem, acho que você já sabe que você vai ter bastante trabalho, mas muito trabalho para você, com certeza. Wilson, você foi muito festejado quando foi anunciado o seu nome. Você realmente tem um repertório como jogador de futebol muito interessante, como treinador também bastante interessante. Mas, durante o jogo de ontem, você conversou muito com o seu parceiro, praticamente o tempo todo, lá na cabine do estádio do Água Santa. Se eu pedisse para você agora, o médico Adilson Batista, qual é o diagnóstico que você vê no Botafogo? Se o Botafogo precisa realmente de contratações? Se, quando você conversou com o Pelai, se eu estou indo, mas eu vou precisar ter alguns jogadores? E que tipo de jogador que você pretende trazer? São três perguntinhas, uma só. Qual é o diagnóstico do time ontem? Como é que você viu? Se realmente o time precisa de bons jogadores? E, para o jogo de quarta-feira, como é que você vai... Se você já tem ideia daquilo que você viu ontem, para montar a equipe, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao Ribeirão, Adilson. Já agradeço. Muito obrigado. Eu também estou muito feliz. Eu sei da força do Botafogo, da bela cidade de Ribeirão Preto. Vamos fazer, sim, um time competitivo para conseguir os objetivos. Já temos um compromisso difícil na quarta-feira, mas, diante de uma das tuas perguntas, eu vou lembrar do meu pai, o senhor Leôncio Dias Batista, que um dia, vendo um jogo, ele não vai julgar um atleta por 90 minutos. Então, eu não vou julgar um elenco por observar 90 minutos. Evidente que eu sou um profissional, eu acompanho todos os campeonatos, eu acompanho vários jogos, eu sou apaixonado por futebol, e cada um tem o seu estilo de trabalhar, o seu modelo de trabalhar, o seu jeito de jogar, e é uma fase nova. Então, eu preciso ter um pouquinho de paciência, entender um pouquinho, observar um pouquinho. Eu sei que o tempo é curto, nós temos um compromisso difícil contra o Parnaíba, no Piauí, valendo vaga, muito dinheiro, um jogo difícil, duro, na sequência, você tem um São Paulo, que eu tenho o maior respeito, que também vale vaga, classificação, e acumula. Então, infelizmente, eu não tenho esse tempo para trabalhar, mas, do pequeno que tenho, eu já fiz hoje. Já vou incutindo, já vou mostrando, já vou orientando, para que a gente acelere o processo. Adilson, primeiramente, seja bem-vindo, desejo muita sorte no seu trabalho. A gente conversou na quarta-feira, você despistou um pouquinho ali no momento. Não, não, não despistei, não, desculpe eu ter cortado. Até aquele momento, deixa eu só, não vou, perdão, eu recebi a ligação oito horas da noite. Até, inclusive, um colega ateu, pô, tomei bola nas costas, falei, não, não tem nada. Eu sempre fui verdadeiro com vocês. Sim, sim, não, mas eu usei isso para falar do que? Quando a gente estava conversando, você falou algumas coisas que eu achei muito legal. Uma delas foi que você gostaria muito de trabalhar no Botafogo, você ressaltou que já poderia ter acontecido anteriormente, com o Léo Franco fazendo contato com você e tal, e você citou também que o Botafogo tem muito potencial para voltar a fazer frente aos clubes grandes. Eu queria saber qual é o teu plano para poder levar o Botafogo a alcançar esses feitos e como é que você vai preparar. Óbvio que tem o Parnaíba no meio da semana, que é um confronto muito difícil, mas, seguindo o plano que você me passou sobre voltar a incomodar os grandes, no próximo final de semana, você já tem um jogo contra o São Paulo. Como é que você pensa em planejar para poder entregar isso? Quando eu falei do meu respeito ao Botafogo, já desde lá atrás, com o Adalberto, com o Léo Franco, acho que uns dois anos ou mais, não me recordo aqui, eu parei de jogar futebol no Corinthians. Eu comecei a minha carreira no Mojimirim com o seu Wilson de Barros. A minha esposa é de Itapetininga, do Vale do Ribeira. Então, assim, eu sou paranaense, mas eu tenho muito carinho, muito respeito e sei da força de São Paulo. Aqui é um estado competitivo. Nós temos seis clubes na Série B. cinco na Série A. Então, é um estado competitivo. Aqui é um mercado muito bom. Então, você tem que vir preparado, com ambição, com ideias e focado. É isso que eu vou fazer. Então, foi nesse sentido que eu coloquei para você. Adilson, bom dia. Bem-vindo ao Botafogo. Uma coisa que me chamou a atenção no jogo contra o Água Santa, que já foi uma mudança em relação a posicionamentos. O Madruga, com o Paulo Baia, ele é volante, mas vinha jogando como terceiro zagueiro. Contra o Água Santa, ele foi na dele, na cabeça de área. Gostaria de saber se foi uma dica, uma sugestão que você fez ao José Leão, essa mudança, e o que você pensa em relação a esquema de jogo, a ideia de jogo? Porque o Paulo Baia mesmo, que você até conversou antes de vir para cá, ele chegou dizendo que não gostava de três zagueiros, que gostava de um time mais ofensivo, entre aspas, né? Só que, com o passar do tempo, ele foi vendo que o Botafogo, com o elenco que tinha, jogava melhor com três zagueiros, na linha de cinco, em alguns momentos. Qual que é a sua ideia em relação a jogo? Você não gosta de três zagueiros? O que você pensa o Adilson Batista, versão 2023? Não, eu conversei com o próprio Paulo, que me relatou, ele jogava com os zagueiros com a linha de cinco, e que ele também tentou mudar para a linha de quatro, ele teve algumas dificuldades. Eu respeito muito a decisão do profissional, ele está no dia a dia, ele tem que entender aquilo que ele acha que é a necessidade dele, e fazer. Se é três, se é quatro, se é uma concha, eu não me apego muito a isto hoje, mas é em função do que vai fazer. O Mascherano era zagueiro no Barcelona? Eu não vejo problema. Então, é o que a gente encontrar para ter a qualidade necessária para você construir. Então, eu conversei com o Zé, expliquei como eu gosto de trabalhar, mas a decisão do jogo é dele. eu fui em questão de observação, as coisas pontuais que a gente observou, se a gente poderia contribuir, mas é difícil você, de fora, chegando, então, a gente tem que respeitar também. Mas, desde o momento que aceitei o convite, a gente já tem que estar inserido, tem que estar conversando, ouvindo, para diminuir a margem de erro. Adilson, bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo. Adilson, o Botafogo está sendo muito pressionado pela torcida. O torcedor do Botafogo está bem bravo com a equipe, está sem paciência. Eu queria saber de você, como você encontrou o emocional dos jogadores, quando você chegou, e que você passasse um recado para a torcida. O que a torcida do Botafogo pode esperar a partir da sua chegada? Olha, eu cheguei lá em São Caetano, no hotel, cumprimentei todos eles, almoçamos, fomos para o jogo, fiquei ali no vestiário observando, todo mundo trabalhando, observei o jogo. Evidente que, quando se perde, você fica um pouquinho chateado, mas é reação rápida, a conversa hoje já foi bem objetiva, recuperação, trabalhamos os outros que precisavam trabalhar, temos a viagem, temos um trabalho lá só, na terça-feira, definição para um confronto decisivo. Então, não dá para ficar lamentando muito. Futebol é muito rápido. tem que ser acelerar o processo e reagir rápido e vida nova. E o que a gente promete é dedicação, empenho, entrega, ser um time competitivo, ser um time objetivo, aguerrido, é o que o futebol hoje em dia pede. Bom dia, Gilson. Bom dia. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Primeiro treino fechado. Como é que foi o primeiro dia de trabalho? O que dá para contar? Fechado, eu peço desculpa, porque a gente... Eu não peço desculpa a vocês, porque nós até iríamos trabalhar no anexo, suplementar, não sei como é que vocês falam aqui, o campo de apoio. E daí resolvemos, ontem mesmo, fazer o complemento, porque alguns precisavam de jogo, um ritmo, então a gente fez um campo maior, dá ênfase a alguns jogadores que estão voltando no processo de transição. Então, eu peço compreensão e desculpa para vocês, mas nada de mistério, nem comece com isso aí, está bom? Então, é só um trabalho normal para a gente definir ali os 20 que vão para a viagem. Então, eu gostei, eu vi que os olhos estavam bem atentos, estralados naquilo que você fala. é importante essa aceitação no início, como falei, tem três atletas que podem reportar o que, como trabalharam com a gente, o Salatiel, o Matheus, o Albino e o próprio Souto, da maneira que você vai conduzindo. Então, eu sou bem autêntico ali. Adilson, bom dia. Bom dia. Rafael Viraldi, do Pantera Cash, a voz do torcedor botafoguense. Uma das maiores críticas do torcedor botafoguense é a falta de posse de bola do Botafogo durante os 90 minutos, e a falta de protagonismo. Com a sua chegada, podemos ver um botafogo mais presente no campo de ataque e mais protagonista durante os jogos? É que, aí você tem que entender, a média é 46, 44, nos últimos jogos. Aí eu não posso aqui julgar do que vamos cobrar a partir de quarta-feira, que já é um jogo competitivo, um jogo truncado, um jogo de bola rápida, um jogo de ligação, um jogo de transição, um jogo de bola parada. Pode ser um jogo faltoso, em função das condições do gramado. Então, um jogo que vale dinheiro, vale vaga, um jogo decisivo. Então, ali na frente, a gente começa a cobrar. Se você perceber e for buscar, eu sempre gostei de escolas que tivesse a bola, de propor o jogo, de ter o jogo, de ter a bola, ter mais gente no meio, de jogadores que são mais habilidosos, mais inteligentes. Então, é um gosto. Agora, eu preciso do material humano para fazer isso. Então, eu não vou julgar o que estava lá para trás e tenho que esperar para ver o que vai acontecer. eu gostaria de propor. Então, vamos com calma. Tem jogo que, às vezes, não consegue. O São Paulo, o Palmeiras aqui, o próprio Corinthians lá, os jogos que a gente observou, não teve, você não tem mais a bola. Então, faz parte do jogo também. Adilson, você até falou para a gente que conversou com o Paulo Baier, e chega aqui no Botafogo no meio de um olho de furacão com duas decisões de onde o Botafogo ou se classifica ou cai fora. Nesses dois jogos, você já vai começar a colocar a sua cara no time ou você deve utilizar ainda algumas coisas do Paulo Baier ou até do José Leão? Não, eu tenho que... Eu sou responsável agora. A responsabilidade é minha. Eu vou colocar aquilo que eu entenda que seja importante para o primeiro jogo pensar no Parnaíba primeiro. Um jogo decisivo, um jogo que a gente... Eu já observei os três jogos deles. Então, eu sei das dificuldades que nós vamos encontrar lá e as surpresas que a Copa do Brasil prega em muita gente. Muita gente. Eu, recentemente, lá com o Cruzeiro e São Raimundo, quase a gente ficou fora. Então, é o jogo Juventude, o Cuiabá, é jogo duro, Londrina. Então, tem que ter muito cuidado com o jogo. O tempo é curto, eu tenho que ter a dosagem certa em relação à carga de trabalho para ir lá fazer um jogo competitivo. Depois a gente pensa, mas a responsabilidade é minha. Do jeito que entrar, a responsabilidade é minha. Eu vou escutar, vou ouvir. Muita gente, como sempre fiz. Sempre dei liberdade. Eu acho que todos que estão trabalhando aqui, o Zé, o Bruno, o Tedeschi, que eu conheço há muito tempo, todo mundo quer ajudar o Pelay, o Sérgio, eles estão aqui há mais tempo. O Paulo. Então, a conversa só foi elogio aos meninos, com questão de entrega no treinamento. Tudo isso é bom. Eu vou tirar proveito do que eu estou ouvindo e colocar aquilo que eu entendo que seja o melhor. Padilson, você é um cara rodado, experiente, tem uma longa carreira como treinador e a tua carreira já teve um ápice muito alto quando você finaliza os libertadores com o Cruzeiro, passou por grandes clubes do futebol brasileiro e também já passou por momentos de baixa e agora você está voltando. Fez um excelente trabalho no Londrina no ano passado. Como é que você está enxergando essa possibilidade no Botafogo? É uma chance a gente ver um novo Adilson para o futebol brasileiro? Até agradecer o Londrina, que nós trabalhamos no ano passado, um ótimo trabalho. Agradecer o Sérgio, o Manusselli, o gestor do clube, a torcida, a cidade, me receberam de braços abertos. Eu vindo aí de dois anos, eu tive um problema sério no coração, um infarto, estou com seis estêndos e um balão, tomo seis remédios. Então, assim, lá foi eu testar o coração e tranquilo. Trataram super bem, adorei o clube, tenho um carinho muito grande pelo clube. Até fiquei chateado de não ter conseguido a vaga. A gente sabe que seria importante ter um processo financeiro para ajudar a gestão. Então, quando você aceita um desafio desse, é você ser essa pessoa. A gente tem experiência. e, com o passar do tempo, você vai entendendo e melhorando algumas coisas que você precisava melhorar. Então, eu espero ser... Eu acredito que eu estou melhorando a cada dia. Processo, trabalho, gestão, paciência, entender, o futebol, tem os meus gostos, o meu estilo de atleta que eu gosto. e vocês vão... Vocês é que vão julgar. Eu tento ser bem verdadeiro, autêntico, com todo mundo. Não, o coração está bom. Pode ficar tranquilo. Aliás, eu ia te perguntar, com seis estentes e um balão, dá para dar carrinho na placa ainda ou não mais? Não, esse aí foi um episódio que... Tomara que você faça isso aqui com o acesso do Botafogo para a Seriana. Quem sabe? Gostaria. Qual é o formato de time que você gosta de jogar? Muita gente, ah, mas é o 3-5-2, é o 3... Qual é o teu... Qual é o teu formato ideal? Ok? E, normalmente, não fosse uma Copa do Brasil pela frente, não fosse o São Paulo, não fosse a busca de duas vagas, porque são duas vagas, uma no estadual, uma na Copa do Brasil, quanto tempo você, Adilson, levaria para ter o time na mão? Isso aqui eu sei o que eu tenho, isso aqui eu sei o que eu vou fazer. você está fora, nesse momento, uma situação bastante, muito comprometedora com a Copa do Brasil, faz parte do dia a dia, mas, normalmente, quantos jogos você precisa para ter o time na palma da sua mão? Eu sei o que eu tenho e qual é o formato de jogo que você vai adotar no Botafogo. Eu não vou fugir muito da tua pergunta, mas, assim, quero que você entenda. a gente tem gosto na vida por um Inter do seu Minelli, por um Grêmio do Filipão, por um Palmeiras do Vanderlei ou do Cruzeiro, por um São Paulo do Silinho ou do Telê, um Flamengo lá do Coutinho, de 81, ou do Carpejane, então, o Palmeiras do Ademir da Guia, academia, eu gosto que jogue bola, eu gosto de time que jogue bola, que o torcedor venha para o campo e veja um bom time, bem organizado, competitivo, mas que tenha qualidade. Então, isso é um gosto meu. Eu sou admirador do Guardiola, do City, eu gosto que jogue bola, eu gosto da Holanda, eu gosto do Brasil de 82, eu gosto do Brasil de 70, claro, os que foram campeões do mundo, mas é um gosto. E a gente precisa entender ali o momento, a competição, as dificuldades, as valências que você tem, características dos jogadores que você tem, e às vezes tem que ter paciência, e eu estou tendo. Então, agora eu não vou te dar um, é difícil você, você tem que cravar, eu acho que o treinador ele precisa ter o tempo ideal. Não é um, não sei, é como você falar, o treinador tem quantos por cento numa vitória? Entendeu? Se você está lá com a seleção de 70, você não pode tirar o mérito do Zagallo. Então, são coisas, às vezes, que a gente, não vou quantificar, mas, a gente, eu sempre, eu já deixei de ir para alguns clubes, porque era semana cheia de jogos, e ali eu vi que a gente teria dificuldade, eu gosto, eu gosto da semana cheia para treinar, porque o reflexo é, eu vou ver ali na frente. Então, você que, você é dono do meu tempo aí. Gilson, o Paulo Baier, nas coletivas, falava bastante do time estar cansado, sofrendo com desgaste, imagino que você tenha se assustado no primeiro jogo lá, com oito desfalques, que impediu o Leão de qualquer variação durante o jogo, e praticamente não tinha opção de ataque no banco. Isso é um fator que também está te preocupando agora que você está chegando, que tem jogadores que estão no DM e até hoje não jogaram o jogo, Vitor Lec, David Luiz, Xuxi e Robinho também já estão um tempo fora, Salatiel também a gente não sabe se vai para o jogo, eu gostaria que você falasse sobre esses jogadores e se esse cansaço, o desgaste, realmente pode atrapalhar ainda mais o Botafogo. Não é só isso, os jogos com chuva, as lesões, a apresentação em novembro de muitos, então já desde dezembro trabalhando, lá na frente você vai ter esse reflexo. Então, não deixa de ser um cuidado que nós precisamos tomar. Tem que ter atenção com carga. Então, a gente cobra um jogo mais rápido, mais dinâmico, com excesso de jogos. Então, nós temos que se adaptar. E aí vai o controle, a fisiologia, o departamento médico, a área física, o feeling da gente, a conversa que eu jogo hoje, antes do treino, eu chamei o Robinho, eu chamei o Xuxi, eu chamei o Tomás Andrade. Entendeu? Preciso? Como é que você está? Dá para fazer? Tem condições? Vai no teu limite? Esse é o feeling que a gente está há muitos anos no futebol, a gente tem que fazer. Pode fazer. Sim. A lista amanhã sai. Minha pergunta é exatamente nessa conversa que você teve aí com o Robinho, com o Xuxa, o Tomás Andrade, eles disseram para você, professor, pode me botar no avião, que eu vou jogar, ou ainda não vai. Você já está colocando três na viagem dos 17. Não, eles treinaram bem. Mas, tudo bem, você não... Eu acho que vou terminar, eu vou fazer a lista ali agora, vou terminar a lista. Eu sei que você não vai me dar eles, mas, assim, as notícias são boas? Não, são boas. O torcedor do Botafogo pode... O time que você vai levar para a Copa do Brasil é para deixar o torcedor do Botafogo esperançoso? O Salatiel, ainda que está com probleminha no pé, as coisas do departamento médico, eu sempre gosto que o médico reporte e fale, mas não trabalhou, ainda está com a dorzinha lá. E o Vitor também está no final do processo. Então, a princípio, eram esses. Só uma última. Acho que não ficou claro em relação a contratações. Não, isso aí... Você vai pedir contratações para a Série B, principalmente. Lembra do meu pai, não vou julgar um atleta por 90 minutos. Então, não é o primeiro jogo do Água Santa que eu vou chegar no Pelaipe e no Adalberto, nós temos tudo com calma e pontual e interno. Eu sempre me reporto ao Pelaipe e ao Adalberto. E eu não... o meu negócio é o campo. Eu adoro estar dentro do campo em treinamento, em jogos. Isso eu amo fazer. Essa é a minha função. é a minha função. É a minha função. Obrigado.